Bem-vindo ao 44 Moments. Hamilton satisfeito com desempenho em 2023, e feliz com o retorno de Alisson, e Verstappen ataca Hamilton. Lewis Hamilton terminou a temporada em P3, mas a certa altura chegou a ameaçar o P2 de Sérgio Pérez, embora o mexicano estivesse pilotando o dominante Red Bull RB19. Ao falar sobre sua temporada, Lewis disse que ficou satisfeito com seu desempenho nas corridas. A maioria das minhas performances nas corridas foram muito boas. Então, estou feliz em voltar ao nível que deveria estar, concluiu Hamilton. Inclusive, Hamilton disse que está muito feliz, por James Alisson estar novamente motivado para ajudar a Mercedes a voltar ao topo, já que anteriormente ele não estava inspirado para continuar. Alisson, que recuou de seu papel ativo na equipe em 2021, mas segundo Hamilton, ele agora está novamente motivado para ajudar a equipe a retornar à sua antiga glória. James tem aquela mentalidade de líder. Ele estaria na frente com a espada dizendo, vamos para o fogo, e acho que ele inspira enorme confiança nas pessoas. Estou muito feliz por ele estar de volta inspirado para voltar. Eu sei onde ele estava anteriormente, ele não estava inspirado para continuar porque já fazia isso há muito tempo. Então, é legal que ele tenha voltado e esteja pilotando, e acho que nossa amizade está melhor do que nunca, finalizou Hamilton. Já Verstappen disse, se seria difícil para ele, se caísse em uma crise sem vitórias como Hamilton em 2022 e 2023, e aproveitou a oportunidade para atacar seu rival. Enquanto conversava com Blick, perguntaram a Verstappen, se seria difícil para ele se ele caísse em uma crise sem vitórias como Lewis. O piloto holandês mencionou o fato de ter encontrado uma situação semelhante durante um período em que a Red Bull não conseguia lutar regularmente pelas primeiras posições, mas também decidiu tentar Lewis. Conseguia uma vitória de vez em quando. Bom, períodos como esse podem acontecer, mas prefiro não pensar nisso, porque eles consomem em você as energias necessárias, concluiu Verstappen. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.